eu vou tentar jogar cara porque jogo de luta você tá ligado que não é meu forte mesmo mas bora lá E aí o modo história e cadê o pessoal Ivano cadê o pessoal e o jogador e bora de fodhrin como sempre né fodhrin olha o tamanho do fodhrin E aí E aí e olá eu Evandro mano Mano, eu não sei o que aconteceu, eu não lembro desse jogo aqui, mas só sei que esse começo tá muito doido. Todo mundo morto, eu hein, Sonya cortada ao meio, baraca com cabeça cortada ao meio com o bonezinho do Kung Lao, olha isso, que delícia cara, Nightwolf, Shiva né, eu já não sei o nome desses caras aí, é tudo Milena, Quan Chi, o resto é tudo figurante. Raiden, Sheldon. Eu achei que o MK9 começava tipo uma história nova, não sabia que ele era continuação de outro jogo não. Ah, que bote, tá bom. A sua época já passou. A sua época já passou. A sua época já passou pela maléção. Agora é o PSO da minha vida. É ó, o 30 para a minha vida. Doutor, o PSO da minha vida. Ele deve vencer. Ah, eu não vou jogar torre nem fudendo. Só me corrija se eu estiver errado, no caso aí o Raiden meio que voltou no tempo né. Eu sou Shang Tsung. Em todos os dias, cada um vai lutar. Alguns vão ouvir de sua própria volição. Alguns foram trazidos aqui por chance. E aí, bonita. Johnny Cage. É bom para você. O que? Massive Strike? Citizen Cage? Ninja Mime? Nenhum deles ring a bell? Kano. Nenhum. Kano? Ele não era. Ele não era. Não era Kano. Ele não era. Ele não era. Ele não era. Lutar. Esqueci de ver quantos capítulos este jogo tem. É showtime! Round 1. FIGHT! Round 1. FIGHT! Cara, uma negação de jogo de luta. Da hora! Parece que é doze. Como assim doze? É, percebi isso. Eu estava tentando primeiro aprender quais são os botões que uso. É, de que esse Reptile está aí. Ah, doze capítulos. Sério? Não vai nem atacar, vai ficar só defendendo. Então tá, né? Não vou falar nada. Tá dando algum lag aí, Evandro? Eu não sei como um maluco desse acabou casando com a Sony ainda, cara. Não entendo. Hum, ok. Um bom makeup. Mas é realmente necessário? Wow! Eles vão gostar do seu flash. Round 1. FIGHT! Olha! Olha! Tem um aqui que ataca. Não parece que é idiota. Er... O que é esse que ocorre? Como, a S.A.S.A.S.A.S.A.M. Ah! sério cara nem para me bater você presta queria ver o x-ray eu nem lembrava para ser sério que a mk9 tinha x-ray engraçado que é sempre assim no começo é facinho né os caras no real fica parado eu sei que tinha começado no 10 muito bem o torneio vai terminar na noite o que é isso? é verdade? agora onde vai aquele hoti? você lutou bem obrigado legal você deve ser mais respeitado ao Lord Raiden ele é o protetor do mundo do mundo do mundo eu não sei o tipo de role-playing que vocês estão fazendo, mas me lembra esse torneio é mais do que uma chance para a glória personal nós lutamos para o survival do mundo do mundo o que você está falando? seu último inimigo foi Tarkatan ele foi nascido com essas ferramentas essas coisas são reais ele representa o Outworld se você perdeu, o imperador Shao Kahn teria chegado um passo mais perto ao absorver físicamente nosso mundo em seu Outworld, certo os deuses escutores criaram o torneio mortal para dar o Reino do Terra uma chance para se defender mas se perdemos essa vez Shao Kahn vai conquistar todos olha pessoal, eu sou um ator eu salvarei o mundo para as câmeras se esse imperador realmente é um ator chamem do militar eu? eu tenho um dia com uma blanda tchau o que você vê em ele? ele é um herói, Lukai mas ele ainda não sabe eu tenho um ator eu tenho um ator eu tenho um ator em um ator eu vou matar ele eu vou tentar eu preciso melhor? eu especialize em rescatar os homens em distância eu tenho um problema aqui eu estou sem ferro eu tenha um tempo para um filme eu estou sem-我們 a garota como você não se as muda seining em perseguição não tem uma fila que você tem um Não tem um 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 E eu tenho certeza que não sou seu garoto Bate em mim, porra Eu estou aqui dando uma de masoquista querendo apanhar para ver como é o X-Ray e o bagulho não vai Johnny Cage ganha Haha, não é ruim para uma... Stryker Não lembro quem é Stryker Eu não lembro quase ninguém desse jogo, na verdade Para mim tirando o Scorpion, todo mundo ali é figurante Boa ideia Boa, boa Pingo É minha turno Não é suficiente para uma luta fair? Eu não faço isso Você tem que me dizer como as coisas estão sendo lançados Tem um cara lá embaixo olhando para ele, é isso? Nossa, esse gráfico triangular Você, na outra parte, vai morrer aqui Sim Desculpa do que a senhora Os fãs pensam que meus movimentos são todos trabalhos com efeitos especial A verdade é que eu sou o efeitos especial Round 1, lutem Não, o soldado eu sei quem é É o Jack O maluque dos braços de ferro lá O maluque dos braços de ferro lá O maluque dos braços de ferro lá Eita porra 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 Que isso, cara Pra que engredir, mano? Por que ninguém me agride, hein? Ah, de striker? Ah, de striker? Ah, de striker? Ah Ainda defendeu o golpe dele Ah Ainda defendeu o golpe dele Ah 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 O cara ficou desbila ousada ali. É, esse trouxe que iria apanhar, você ouviu? Ele apanhou. Ele é Kano. Ele foi um informante na nossa investigação do Black Dragon, grandes armadilhas. Acontece que ele era o seu líder, nos dando a corrida. Muitos dos caras foram mortos por causa dele. Então isso não é um costume? A sua verdadeira militar? Especiales forças. Sai! Então você sabe sobre essa ferramenta do mundo, certo? Raiden chamou os cavalos. Raiden? Não sei quem você está falando. Ele não pode ser longe. Ele tem que esperar. Ele tem que esperar. Eu aprecio sua ajuda, Cage. Johnny. Mas agora eu tenho coisas para cuidar. Meu CEO está escutado nesta isla em algum lugar. Eu tenho que encontrar ele. Eu tenho a saber se você além do que ele fez. Ele tem que sair porque esse cara pode sair até dire.